Parabéns, Teatro José de Alencar. Ultrapassar o século é um privilégio. É armazenar uma caminhada de histórias descidas ao longo do tempo de bênção e de sonhos. Isto é o Teatro de Alencar, que completa 110 anos como significativo centro artístico-cultural do povo cialense. Seu nome é em homenagem ao grande escritor brasileiro, dramaturgo, romancista, poeta, José de Alencar. E como no caleidoscópio, T.J.A. se agiganta e aglutina em seus braços as inúmeras apresentações artísticas, culturais e espetálias durante muitas décadas, lindamente, como se fosse uma bela pintura do modelo. Trafega na criação e ampliação dos bens culturais pelos menos favorecidos. E investe na formação de novas plateias. Maturidade. 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 Maturidade.